Mãe, descarrega muito o pé Ah, meu Deus, o outro quase caiu, lá Aliado, vou conhecer o seu namorado, Du? Olha lá, o rei de mim não pegou ele, mas não consegue sair do lugar Tá vendo? Pegou o que, irmão? O que pulou? O que pulou? Aham Mentira O ar tá travado Meu Deus É rede mui mesmo, será? Não, não Será? Mas já que tem um buraco lá Afundou Afundou? Deixou as coisas dele aqui Cadê? Sumiu o homem Tá descendo? Cadê, amor? Sumiu Que, amor? Por favor, eu tô Tchau! Tchau! Lui! Tchau! Tchau!